Olá, boa noite. Confira as notícias desta sexta, 13 de abril. Comunidade prestigia projeto Detran presente no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto. Com história marcante na cultura local, Teatro de Bolso Procópio Ferreira comemora 50 anos hoje. E as dicas para o final de semana na Agenda Cultural do Folha 1, que começa agora. E muita gente utilizou os diversos serviços oferecidos pelo projeto Detran presente, realizado hoje aqui em Campos. Desde o começo do atendimento do Detran presente, na manhã desta sexta-feira, o espaço do Centro de Eventos Populares Osório Peixoto já registrava um bom movimento. O setor de vistoria de veículos foi o mais requisitado. Seu Manuel esperava pela oportunidade de fazer a vistoria e aprovou a iniciativa do local alternativo. É mais prático. A gente estava tendo dificuldade para marcar uma vistoria. E com essa iniciativa de fazer a vistoria itinerante, bem mais fácil. Bem mais fácil, mais rápido. Com certeza. Os serviços de emissão de identidade e renovação da Carteira Nacional de Habilitação também foram oferecidos pelo projeto, que já atingiu a marca de 100 mil atendimentos. O projeto do Detran presente foi criado no intuito de a gente trazer à população mais distante os serviços do Detran. Onde a gente detecta a carência dos serviços, a presença do Detran, a gente vem e faz os serviços do Detran presente. E esse projeto vem a cada dia crescendo mais. Hoje a gente está batendo recorde de 100 mil atendimentos ao público. E desses 100 mil, só 30 mil já são de licenciamento anual. Então, assim, sucesso absoluto. O Detran vem mais uma vez a campus. E o intuito é cada vez mais crescer os atendimentos. Neste sábado acontece mais uma ação no Asilo Nossa Senhora do Carmo com um mutirão organizado para limpeza no entorno e em toda a parte externa a partir das 8 da manhã. Essa semana, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional teve uma boa notícia para o asilo, que foi a chegada da verba de R$ 1,5 milhão, que foi liberada e é esperada para breve na execução da obra emergencial no prédio principal e no anexo que abriga cerca de 60 idosos. A previsão é de que a data da obra seja definida ainda na próxima semana e que seja o passe para que finalmente seja realizada a tão esperada restauração da Casa da Fazenda Grande do Beco, também denominada Fazenda do Engenho de Santo Antônio. Tomara, né? O Asilo do Carmo merece. E a Fundação Municipal de Esportes conseguiu junto ao Ministério dos Esportes recursos na ordem de R$ 3,5 milhões para a construção do primeiro ginásio do Centro de Iniciação Esportiva no âmbito da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O centro esportivo será construído na sede da Fundação e vai reunir um ginásio poliesportivo com arquibancada, além de área de administração, sala de professores, vestiários, enfermaria, copa, depósito, academia e banheiros. Mas uma importante conquista e num espaço que já é bastante utilizado pela comunidade, ali na Fundação de Esportes. Esse espaço que vai ser utilizado estava ocioso, era um espaço de terreno, de grama, né? Enfim, mais um espaço para a prática do esporte aqui na cidade. E a nossa agenda cultural começa com uma dica diferente. No Museu Histórico de Campos, prossegue a exposição No Trilho da História, que desenvolve um interessante trabalho de educação patrimonial. Na dinâmica, o jogo de tabuleiro ajuda na descoberta de aspectos importantes da história de Campos, que completou no dia 28 de março, 183 anos da elevação à categoria de cidade. Aos sábados e domingos, o museu funciona das 9 às 14 horas. Vale a pena se programar e visitar não só essa exposição, mas também conhecer todas as salas, todos os pavimentos desse bonito prédio solar do Visconde de Araruama, que fica no coração da cidade, ali na Praça do Santíssimo Salvador. E nós agora vamos à previsão do tempo para os próximos três dias. Em Campos, neste sábado, tempo nublado com aberturas de sol no período da tarde. Pode garoar de manhã e à noite. A máxima será de 31 e à mínima de 25 graus. No domingo, tempo chuvoso durante o dia e à noite. A máxima será de 32 e à mínima de 26 graus. E na segunda, sol e aumento de nuvens no período da manhã, com 60% de possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima será de 34 e à mínima de 26 graus. E nós voltamos dentro de dois minutos com uma bonita homenagem ao teatro de bolso Procópio Ferreira, que completa 50 anos hoje. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho